Hora de ver os memes aqui, bora dar uma olhada e ver o que nos aguarda, se vai ser dia de tristeza ou de risadola. Eu minutos antes de tomar a pior decisão da minha vida. Oh, meu Deus. Normalmente, quando eu e o Léo tomamos as nossas piores decisões, elas são antecedidas por um Ah, a gente só vive uma vez mesmo. Exatamente. Eu e a Isabela gastando todo o nosso dinheiro em comida. O japonês no dia seguinte comendo miújo e meia bebe. O dinheiro que a gente não tem, no caso. E aí, falando assim, vamos pagar no cartão de crédito, deixa a price ir pro Léo do futuro pagar. Eu te odeio, Léo e Isa, do passado. Eu te odeio. Tá certo. Vamos ver. Lohana? Lohana quer dizer o quê? Ah, é do Lilo e Stitch, não tem? Lohana? Ah, é verdade, tem. Lohana. Stitch Lilo. Ah, gostei, gostei. Mas tá meio errado. Desculpe, Nuno. Tá meio diferente ele, né? Ah, mas uma pessoa que tem esse nível de desprendimento social é o tipo de pessoa que eu quero ter amizade, viu? Mas é que essa tatuagem é a piadoca, né? É, sim. Tá engraçadinho, você vê que tá tudo errado mesmo. Essa daqui é justamente a pessoa do meme anterior, que é só se vive uma vez. É, pô, é engraçadinho realmente. E não tem bagulho do Lohana no Sturt... Não, é o Lohana. Sturt Lira, não. Lilo Stitch. Mano, não tem Lilo Stitch, é só Stitch. Lilo Stitch. Nossa, esse vídeo bugou o meu cérebro de um jeito... Parabéns, funcionou, amigo, funcionou. Ah, Lilo... Não tá agotando. Pove você às três da manhã no rolê em que fez de tudo pra não ir. Ah, delícia, delícia. É, velho, exatamente assim, né? Tentando me confortar que tá muito legal, porque era muito melhor, obviamente, eu ter ficado em casa dormindo. Mas eu tenho que pensar que tá muito legal pra não ficar arrependida. Por isso que miojo faz mal. Vai botar miojo no microscópio? Ah, é? Não sei. Vamos ver... Imagino que sim, né? Ah, beleza. Ah, por isso que não faz mal. É um gatinho, olha que fofinho. Não, mas faz mal, tá escrito faz mal. Porque gato vicia, gente. Quando você vê que já tá com uns 10 em casa, dando todo o seu salário pra eles. Ah, e miojo também. Miojo também. Miojo de tomate da Turma da Mônica? Melhor. Bolo ou carne, Isabela? Ah, carne. Carne, obviamente. Carne, gente. Tem até um suquinho ali. É bolo? É bolo! Caraca, mano. Você vê até o suquinho da carne ali. Sim, até a textura pra cortar. Aí você fica, nossa, tá muito passada essa carne. Mas estranho esse bolo, né? Eu não comeria não. Quando tem, tipo, muito cara de outra coisa, eu não gosto de comer porque eu ia comer esse bolo pensando em carne. A carne, se você tá mais apetitosa como carne do que como bolo, eu preciso admitir. É, obviamente, porque é uma carne. É, não, é um bolo. É, mas o bolo tá seco, né? Parece que tá seco quando ela abre ali. É, é essa cortadinha. Inclusive, muta esse áudio aí, porque me dá um leve nervoso ela fazendo esse barulho pra cortar essa dificuldade. Agora, quando você olha como carne, parece que suculento, né, velho? Hum, dá até vontade de comer uma carninha agora. É. Dica profissional de relacionamento. Sua mulher nunca vai começar uma briga se você fingir que tá limpando algo. Nossa senhora, verdade! E como assim fingir? Não, fingir não. Você limpa de verdade, né? O cara tá perdendo o tempo dele fingindo que tá limpando. Inclusive, ontem você chegou em mim falando assim, nossa amor, quando eu faço comida pra você, eu lavo a louça. Eu deixei pouquíssima louça pro Leonardo lavar. Pouquíssima, porque 40 anos lavando louça. Mentira, então... Nossa, não faz eu te xingar no vídeo. 40 minutos. Mentira, eu deixei uma loucinha pequenininha com dois pratinhos, uma panela pra ele lavar. Ele esqueceu de um detalhe, quando ele lava a louça, é porque eu tô trabalhando. Tem um olho! Peraí, peraí. Já fiz várias vezes janta pra você que não tava trabalhando e eu lavava a louça. Mas é a sua obrigação lavar a louça. Lava a louça é coisa de homem. Já fiz várias vezes janta pra você e mesmo assim eu lavava a louça. Não vem com esse papinho de... É a sua obrigação. Ah, porque ele só faz janta pra eu tô trabalhando. Tem um olho. Mas é verdade, você tem... É reparação histórica aí, você tem que lavar toda a louça agora em prol, em lembrança, em memória de todas as mulheres que já lavaram louça pros maridos e os maridos não lavavam de volta. Todo mundo vai morrer e ninguém vai lembrar de você. Então... Verdade. O quê? Aproveite. Beleza. Asa, que aiva. Gente, eu sou exatamente assim. Eu vi um filme chamado Som. E aí eu terminei o filme, vi com o pessoal do Discord da live. E aí eu terminei o filme e falei assim, cara, isso aqui me dá uma vontade louca de, sei lá, tacar fogo no computador. Que nem, meu, por sinal. Tacar fogo no computador e viver a vida. Não deixou você ficar vendo esses filmes não, filha. Deu muita vontade de viver a vida. Só que a minha vida é vivida desse jeito. É saindo com a minha família final de semana, comendo alguma coisa fora e jogando The Sims. E assistindo TikTok. As crianças na cama elástica quando alguém caía. Ah, verdade. Eu era essa criança, cara. Na verdade, eu era a criança que as pessoas ficavam pulando quando eu caía, velho. Eu não gostava muito de cama elástica. Uma vez eu machuquei o braço nela. Ah, nossa. Que criança, mas sem ser criança você... Mas eu gostava de cair porque aí as crianças ficavam pulando forte assim e eu ia lá no alto. Era o meu sonho. Eu não gostava de ser a criança que ficava pulando enquanto a outra criança estava caída. Muito esforço ficar pulando em cama elástica quando alguém está caído. É muito peso. É essa pessoa que disse que quer tacar fogo no computador e viver a vida. Ela não tinha ânimo para pular em uma cama elástica. De uma hora que eu tinha preguiça mesmo. A moça estava jogando um... Tijolo. Um jenga. Ah! Nossa, que animal, mano. E deu uma balançada ali. Não sei se tu viu. Na hora que... Ó, deu uma estremecida quando ela bateu na mesa. Ela meteu a mão na mesa. É óbvio que foi estremecer. Cara, mas quem que joga esse bagulho? Isso é jenga que chama, né? Jenga? É, acho que é jenga. Quem que joga desse jeito dando um golpe de karatê no bagulho, gente? As pessoas tiram... Assim, tá ligado? Mas eu acho que essa foi a intenção realmente. O golpe de karatê era para ter ido na mesa. O problema é que a mesa não quebrou como a gente achou que quebraria, né? Entendi. O objetivo do jogo é o contrário. Quem derrubar primeiro ganha isso. Exato. Restaurante serve sobremesa como se fosse vaga de planta. Ai, não como. Já falei aqui no vídeo do bolo de costela. Olha lá, delícia. Ah, não como. Delícia, como se fosse óreozinho, ó. Não, sim. Até posso experimentar. Mas não é aquela comida que me dá muita vontade de comer, sabe? Esse tá safe, hein? Isso é coisa de vegano. Esses dias eu vi uns caras que estavam servindo sorvete dentro de um vaso sanitário. Ah, eu vi sorvete de chocolate, né? Esse daí eu não como. Nossa, a feijoada também tem. Tem a feijoada. Inclusive a feijoada faz muito sucesso no Brasil, tá? Acho que é um restaurante carioca que vende. Não como. Vende pra cacete. Não como porque é a mesma história lá do bolo. Ah, Isabela, é nojenta? Foda-se o que você pensa. Eu sou nojenta mesmo. Eu concordo com você. Ah, esse aqui é lá dentro. Deve ser um óreozinho ali por cima. Delícia. Homem casado vendo se gostou ou não é da roupa. Ah, ó. Não sei se você gostou aí. Gostou. 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 Acho que não, né? Acho que não gostei desse hoje. O meu é assim. Sacanagem, velho. Pior que eu sou assim, mas a Bela julga. Às vezes eu fico mal na bad. Pô, gostei pra caralho disso aqui. Aí ela faz essa cara de... É claro, porque o Leonardo, ele acha que tem 10 anos de idade pra se vestir. Por ele, ele tava usando uma blusa do Pokémon e uma calça de Boku no Hero. E papete do Zeninha. Quanto ela te salva de um acidente? Como assim? Um acidente. Caraca, desse jeito, meu velho. Cuidado, cuidado. Olha ali. Mas eu não fico falando tanto isso pro Léo, não. Inclusive, o Léo que normalmente já repara quando quase tá batendo. Eu fico só quieta. Eu só fico observando. Eu não sou de ficar te alertando muito. Como assim eu que reparo quando quase tô batendo? É o mínimo que eu tô fazendo quando eu tô dirigindo um carro, né? Pois é, por isso que a gente sempre quase bate o carro. Perdão, bro. Quanto pesa? Quanto pesa? 102 quilos, ele falou. Beleza. Gente... Ah... Que isso? Não, 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 não. Dá conta. Na sua cabeça você dá conta, né, amigo? Ele tava fazendo o teste pra ver se ele tancava, tá vendo? Não, tá certo. Eu achei justo. Acho que todo mundo deveria fazer isso. Inclusive, gente, o Léo pesa... O Léo pesa 85. O Léo pesa 85. É tudo ali menos a barra, né? Esqueci o nome dela, então trouxe ela no Starbucks. Gênio! Por quê? O Starbucks, ele anota o nome? Anota. Anota. Caraca, mas é muito tampo, né, velho? É. Você tem que gastar dinheiro, moço. Se você não tá dando trabalho de lembrar o nome dela, vai ter que gastar dinheiro com ela? Amiga, como você conseguiu terminar a série tão rápida? Eu. Caraca, eu sou a menina do tablet também. Nossa, é exatamente a Isabela, velho. Eu sou assim. Que tablet, Isabela? Eu sou a minha... Eu sou... Não tem a criança do tablet? Eu sou a mulher do tablet. Mas ela tá com o celular. Sim, mas é uma analogia, né? Porque tem a criança do tablet. A Isabela assistindo o Hino e Acha pela 17ª vez seguida. Eu amo, eu amo. Não só isso, assistindo o Avatar também pela 15ª vez seguida. E assistindo como se fosse a primeira vez, sentindo as mesmas emoções. Eu não aguento mais o... Quero mudar o mundo... Água, terra, fogo, ar. Esse aqui... O Avatar ficou... Sumiu por 200 anos. E agora ele voltou pra salvar a humanidade. Eu fui por 100 anos, mano. Sei lá quantos anos. É pior que é desse jeito que ela fala. Água, terra, fogo, ar. Eu te amo, vô. O meu avô com Alzheimer. Eu também, cidadão anônimo. Ai, Léo, que triste. Ai, eu não vou rir disso daqui. Sim, é escolar. É, mas é ok, né? Pelo menos ele ama, pelo menos ele ama. Exatamente, pô. Pelo menos ele tem o carinho do coração. É, o meu avô, quando ele teve efeito colateral do remédio que ele tomava, ele tentava me morder, me atacar, atacava as coisas em mim, batia na minha mãe. Tadinho, coitado. Depois o efeito colateral passou e ele ficou sem lembrar da gente, mas pelo menos parou de bater. É foda, cocaína. Pics de 5 reais recebido. A Larissa Manoela imediatamente. Ah, mano. Que pecado. Eu tô indo com respeito porque eu tô do lado da Larissa Manoela nessa treta, viu? Eu só queria deixar claro. Mas acho que o Brasil inteiro tá do lado. Ah, eu vi um sem noção. É, eu vi o Felipe Neto postando assim no Twitter. Não queria falar nada não. Mas a Larissa Manoela ter só 18 milhões de reais é um pouco suspeito. Realmente é pouco pra Larissa Manoela. É, mas você já viu aquela moça que gerencia a carreira de 350 influencers e ela fez uma estimativa de que a Larissa teria pelo menos uns 217 milhões de reais? Então. Não, 18 milhões, gente, não é pouco dinheiro. Mas é pouco dinheiro quando a gente pensa que a Larissa Manoela trabalha, sei lá, desde os 4 anos de idade. A gente pensa que ela tem 50 milhões de seguidores no Instagram. É, não é só 18 milhões. 18 milhões e 3 posts dela no Instagram, filho. É, mas o pessoal tá falando que 18 milhões é os 2% que ela tá abrindo mão. Aí tudo bem, aí faz sentido. Ah. Aí faz sentido. Larissa Manoela distraindo o moço do sorvete enquanto o pai dela faz o pix. Nossa, gente, que é essa? Eu amo brasileiro, velho. O bagulho foi, tipo, antes de ontem e já tem um milhão de memes na internet sobre isso aqui, tá? Eu não vou ficar rindo disso aqui, não. Larissa Manoela não nos processos que eu sei. Não, não, não. Ou coisa do tipo. Porque a gente tá do seu lado, tá? Ela tem o povo. Ela pode não ter os 18 milhões, mas ela tem o povo. E eu posso falar uma coisa? Eu já comecei a seguir ela. Eu já segui ela no Instagram. Inclusive, o Léo já falou algumas vezes aqui, anos atrás, que eu era realmente fã da Larissa Manoela. Eu gosto muito dela. Inclusive, até tinha bloqueado a Giovana Chaves, que era rival dela na novela. Carrossel lá, sei lá. A Isabela tava irritadíssima quando as pessoas falam que ela tinha testa grande. Ficou uma boladaça, tá ligado? Parecia que tava ofendendo ela, mano. Larissa Manoela, rainha. Bloqueei aquela Giovana Chaves lá que dava em cima do namorado dela quando ela... Supostamente. Quando elas eram crianças, adolescentes. E tô engajando na conta da lenda pra ela ter muito mais que esse dinheiro. Pague-se, Manoela. Você pode não ter o Pix por milho, mas você tem o Brasil ao seu lado.